A fala curta como um mantra E os cabelos longos de cometa A vida lenta feito um tantra Descendo a poesia que se inventa O dia cresce como as plantas Sem dar a volta no planeta O amor dissolva todas as angas Só não sabe quem não tenta Cabe em nós os países que ninguém invade Nem contra faz Os sonhos, as lutas, as frutas, as pontes, cornetas De guerra e paz Cabe em nós os países que ninguém invade Nem contra faz Os sonhos, as lutas, as frutas, as pontes, cornetas De guerra e paz Música Música O dia cresce como as plantas Nos cabelos longos de cometa O amor dissolve todas as angas Na poesia que se inventa Cabe em nós Os sonhos, as frutas, as frutas, as pontes, cornetas Cabe em nós Os sonhos, as frutas, as frutas, cornetas E os sonhos, as frutas, cornetas Cabe em nós O amor O amor O amor